Meu Deus. Merion, não olhe para isso. Feche seus olhos, Merion, e não olhe e aconteça o que acontecer. 200 anos e amanhe ou acompanhe suas sinais. Tenha uma olhe, Merion. Fiquem com os olhos cach bringados. Este é reflectionadoessa. Senhor! Ciúca! Estreceu nos animais. A CIDADE NO BRASIL 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 O STILO MUDOU ALGUMAS MÚSICAS SÃO DEZ MÚSICAS NO ÁBUM SE NÃO ME ENGANO PARECE QUE QUATRO MÚSICAS SÃO UMA PEGADA MAIS MODERNA QUE NÃO ME AGRADOU TANTO E NÃO AGRADOU A MAIORIA DOS FANOS MAS AS OUTRAS SEIS SÃO ECLIPSE PESADAS COM ROCAL COM REFRÃO DO JEITO QUE EU GOSTO E TEM DUAS MÚSICAS PESSA ÚLTIMA GARET QUE ELES LANÇARAM PORRA É UM UM OFF SPRING UM GREEN DAY EU NÃO ENTENDI ESSA MAS ENFIM O MERCADO DOS CARAS É UMA TENTATIVA E EU ACHO QUE É VÁLIDA TUDO BEM PORQUE? PORQUE SEU KEY JÁ FEZ BOSTA SEU SCORPER JÁ FEZ BOSTA SEU DIBURPOR JÁ FEZ BOSTA SEU WHITESNAKE JÁ FEZ BOSTA SEU IRON MAIDEN JÁ FEZ BOSTA SEU JUDAS PRICE JÁ FEZ BOSTA QUER QUE EU CONTINUO? PORQUE O ECLIPSE NÃO PODE FAZ BOSTA SARCHE JÁ FEZ BOSTA ENTÃO É ISSO AI GALERA ENTÃO VAMOS ESPERAR O ÁLBUM SAIR E EU FAREI AQUI UM COMENTÁRIO EU VOU TIRAR O CORAÇÃO DE FORA E FALAREI DO ECLIPSE SÓ COM A CABEÇA TÁ BOM? ENTÃO VAMOS COMEÇAR A TRAZER UMAS BANDAS NOVAS PRA VOCAS UMAS COISAS QUE O NOME DESSE PROGRAMA DEVIA SER VALEU PELA DICA CARLÃO VALEU PELAS DICAS CARLÃO O MARIÃO FAZ MUITO ISSO CONMIGO MAS EU MOSTO AS DICAS PRO MARIÃO O MARIÃO COMPRA OS DISCOS TODOS E DEPOIS ME LIGA E FALA CARLÃO QUE DO CARALHO EU TOU MANDANDO BEM ULTIMAMENTE NAS DICAS ESPERA QUE EU MANDE BEM AQUI NÉ? VAMOS COMEÇAR PORINHO BANDAS NOVAS A NOVA CARA DO HARD, DO HEAVY DO BLACK, DO TRASH NÉ? EU VOU COMENÇAR COM ESSA BANDA AQUI O QUE VOCÊ ACHOU? DO STOP STOP CARA NA BOA PUTA TRIO POWER TRIO E VOZ RASGADA PRA CARALHO O CARA PARECE O CORINGA CANTANDO NÉ? Eles pintam o rosto É BIXO NA BOA É TIPO OITENTÃO LEGAL PRA CARALHO OLHA MINHA COISA TURN MY LIFE AROUND É A MÚSICA DE REFERÊNCIA EU ACHEI DO CARALHO NADA DE NOVO NO FRONT NADA DE NOVO NO FRONT NÃO INVENTAR A PÓLVORA A FÓRMULA DA CURA DO CANÇAR NADA DISSO É MAIS UMA BANDA DO CARALHO DO ROCK AND ROLL SUPER DIVERTIDO O ASTRAL DOS CARAS É LEGAL PRA CACETE MEU VALEU A PENA Eles inventaram uma coisa nova Que eu nunca tinha visto O SOLO DE BATERIA NO MEIO DO PÚBLICO É Isso é legal pra cara Simplesmente o cara anuncia o baterista Parece o Valderrama Sabe o Valderrama Que jogou na Colômbia Os caras são muito gente boa Inclusive né meu O Carlão é amigão deles Dá uma olhada nessa foto Que eu tirei com eles Ano passado No Glen Slam Na Bélgica É isso ai Os caras são muito gente boa São muito amigos dos caras Do Spectre Do Jeff Scott Souto Por que? Eles fizeram uma torneia junto Abrindo pro Jeff Os caras são muito gente boa Já tocaram no navio E a hora que anuncia o baterista O baterista simplesmente Pega aquela caixa Coloca pendurada no pescoço E vem com o negócio Que tem o prato aqui Então ele fica fazendo só de bateria No meio do público Pá 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 E os caras ficam lá no palco Olhando assim e ele vai com aquele cabelão No meio do público Que legal Muito legal Eu já assisti vários shows do Stop Stop E é uma banda pra quem gosta Por exemplo De Poison Gosta de I Know I Rocks Gosta de T-Rex Gosta de New York Dolls Nossa T-Rex cara Mark Boland Você desenterrou Mark Boland Se você gosta desse rock and roll Alegre Meio glam Meio com glitter Tu vai adorar o Stop Stop Eles tem três álbuns lançados E como o Paulinho falou Solta essa aqui Michel Turn It My Life Around É o maior hit deles E é um puta som Um cara muito legal Olha a cara ali com Moringa Se liga aí E olha o nome dos caras O guitarrista chama Vega O batera chama Danny E o baixista em vocal chama Jacob Esse é o Stop Stop Um nome diferente Já tem Danger Danger Tem Stop Stop E assim vai indo as bandas Com os dois nomes seguidos Bem legal Primeira dica Desse programa das bandas novas do mercado Olha o Nenê Olha o Nenê Hoje eu vou continuar Influenciando a todos A serem alcoólatras Tá? Olha aqui ó É água né Nenê Nenê Acabei de falar que hoje tem o aqua aqui Conta mais um pouco do que vai rolar É Hoje tem o aqua fazendo os acústicos dele aqui O cover day nacional A gente brinca com isso daí Também é uma fortuna Dez reais para entrar Ah Dez reais É menos que o valor de um chope Dez reais cara Eu falei vinte É dez conto É Acústico quando é só um cara aqui A gente corta pela metade o cachê Show de bola Tchau Que hora começa Nove horas da noite começa Tá bom Tá bom? Valeu Nenê Valeu Nenê Então agora vamos falar de uma outra banda aqui Paulinho Quero saber o que você achou dessa daqui É... Não vou falar para falar de todo mundo esse cara A banda se chama-se hoje Jeluzic Nossa Senhora Nossa Senhora Na minha modesta opinião Na minha modesta opinião Estou falando do melhor vocalista de heavy metal da atualidade no planeta Se chamado Dino Jeluzic É Irmão querido, brother de coração Já mandou mensagem para a gente Já mandou mensagem para a gente É um cara que puta que eu adoro E esse cara tem uma carreira Começou assim Surgindo naqueles programas ídolos lá da Croácia Ele mora em Zagreb Na Croácia E ele é um cara que Com seu talento de cara Já foi convocado para fazer parte do Trans-Siberian Orchestra Canta pra cacete Canta muito Entendeu? E daí ele apareceu E tinha uma banda dele na Croácia Chamada Animal Drive Que assinou com a Frontiers Caralho Puta disco do caralho Hard heavy da melhor qualidade Solta um som aqui do Animal Drive, Michel Depois ele começou a fazer participações em alguns projetos da Frontiers Inclusive do Duets com o Jeff Scott Soto Onde ele canta simplesmente Don Lerirend Só que o que aconteceu? Houve um desacordo verbal entre ele Que ele é empresariado pelo pai dele Isso é uma coisa que às vezes não funciona Principalmente a gente faz uma comparação pelo futebol E vamos falar da música agora E houve um... Entraram numa... Num impasse absurdo Que acabou virando uma ação judicial Onde o Dino não podia mais gravar nada Lançar nada A Frontiers não podia relançar nada com o Dino E isso virou uma batalha no tribunal de Napoli por alguns anos Um falando mal aqui O outro falando mal aqui Até que um belo dia Acabou em pizza Que foi o melhor pros dois O Dino ficou livre Aí ele foi chamado pra participar do Whitesnake Por quê? Porque a nossa querida... A tia véia O nosso Whizzer song foia Não conseguia nem mais falar Easy song foia Então ele trouxe Ele já tinha o Michele Lupe que segurava Ele teve que trazer o Dino Tocando o teclado e segurando as vozes Quando o Whitesnake terminou Suspendeu as atividades Não é oficialmente que ele terminou Todos achavam o quê? Que o Whitesnake voltaria com o Dino de Luzic Foi quando a gente foi surpreendido com a decisão dele Não querer fazer parte do Whitesnake Por quê? Porque ele não ia ter uma carreira dele Ele ia ser seguro Porque o cover dele ia botar um enforcador nele Uma coleira Ele ia ser simplesmente um cover dele ou cover Tem condições? Totais O mais fudido pra fazer isso? Pode ser Estaria entre ele e o Jorn Lander Mas o Dino não quis O Whitesnake suspendeu as atividades E ele resolveu dar continuidade A banda dele chamada Dieluzic Não é Iê Luzic É Dieluzic E ele chamou dois dos caras que eram do Animal Drive Amigos deles também na Croácia E formou essa banda que está lançando agora em setembro Seu primeiro álbum Pelo uma outra gravadora de Hard Rock Chamada Escape É um puta som Meu, eu fui ouvir o disco dele É... Bom, primeiro Eu sou suspeito, primeiro que eu sou vocalista, né? Fui Vocalista Então eu sei o que esse cara lá está fazendo E... Ao procurar os sons dele Caiu... A... Uma gravação dele brincando com o pessoal do... O Siberian Orchestra Fazendo Die Ang Puta que... Põe aí você aí Vai atrás do Die Ang Ele cantando Diel Bicho do céu Ó, estou falando sério Arrepiado Não tem igual No planeta hoje Meu, esse moleque Primeiro que ele é gente boa Nossa... Isso que é legal Isso que fode Sabe aquela mulher gostosa Bonita, linda, maravilhosa Que é legal pra caralho É a mesma coisa que esse moleque Porque esse moleque além de bom pra cacete 29 anos Ele é gente... Meu, você vê na carinha dele Que ele não é mala Aquele Romero lá é uma mala Ele não Ele é boa gente Ele passa essa força pra você De um cara do bem Um cara legal Um cara que não é perna E ele canta muito, velho Ele canta pra caralho, velho Esse disco Esse Dielozinho É do caralho É bom demais Ao contrário Que você vê em outro programa Nós até falamos, né? Aqueles caras que emulam A voz de outros caras Mas não tem o adirecionamento Meu, eu na boa Eu sempre achei um saco O cara Ah, esse aqui É o Coverdale Esse aqui É o Robert Plant Esse aqui É o Dio O bicho na boa E quem e você? Qual é o som que você faz? Não faz, né? Ele faz Ele... Além de ele conseguir cantar As coisas dos outros Ele tem o som dele Ele tem a peculiaridade dele Que eu espero que ele não perca nunca Ele precisa de um direcionamento musical Pra encher o bolso logo Ficar bonito E ter uma carreira Da banda dele Das coisas dele, entendeu? Não precisar cantar Dio Que canta pra caralho Não precisa cantar com o Verdeio Que canta pra caralho Canta qualquer coisa, velho Canta qualquer coisa Ele canta Starship Essa música aqui, Jane Falta aqui, Michel Ele cantando Jane Simplesmente com Marto Portnol e Joe Rock Dá uma olhada aqui Canta tudo, Dino Então, prestem atenção nesse novo nome no heavy metal Chamado Music Foi tudo que o Paulinho falou Eu assino embaixo Na minha opinião O melhor vocalista de heavy metal na atualidade do planeta Gentilíssima, cara Brother Dino Continuando aqui Vamos lá E essa aqui O que você achou, cara? Uma banda alemã Que faz o som mais americano da história The New Roses Deixa eu ver isso aqui The New Roses Os alemães, né? Deixa eu ver aqui, ó Meu, na boa Eu sou muito fã O que você acha deles soarem? Só estou estabelecendo uma comparação Não estou falando que é igual, tá? Estou dando um toque para você Visualizar o que é Cinderella e Fester Pussycat Misturado com Tompete Olha lá Boa, né? Você mandou a boca o Tompete Legal, bicho Eu tive o prazer de assistir ao New Rose Já seis vezes na minha vida Aí você fala assim Cara, meu, que bandaça, cara Meu, os caras, meu Hard Rock e festeiro Legal pra caralho Aí você fala Esses caras são americanos Não, não são São alemães Aí você fala Meu, quantos discos eles têm? Acabaram de lançar No ano passado O último álbum Chamado Sweet Poison E esse álbum saiu em 2022 No final do ano E eles têm cinco discos de estúdios Mas eles têm um clássico Ah, mas Carlão Você tá falando de uma banda nova E vai falar que eles têm um clássico? Você tá louco? Eu vou ouvir vários comentários aí Tem, eles têm um clássico Chamado Nothing But Wild Esse disco Com capa preta Acho que tem um tigre E um leão assim Amarelo na capa Esse disco é legal De cabo a rabo Ah, mas o grande sucesso deles Solta aqui, Michel Um pedacinho do clipe Down By The River Cara, eu vi essa banda no Kiss Cruise Eles fizeram cinco shows Eu assisti os cinco shows Fui conversar com eles Fui conversar com eles Os caras foram cara de metal Guitarrista tem o cabelo até a bunda Os caras são Me falam Meu, parece os caras do Hammerfall Os caras do Asset Não, os caras fazem um som Como o Paulinho falou Pega Fester Pussycat Cinderella E mistura com Tom Petty É o seu som do New Roses Tem música deles até que lembra um pouquinho do Southern Rock Mas muito mais Tom Petty Sabe Assim Pega Shake Me Do Cinderella E mistura com I Won't Back Down Esse é o som do New Roses Tá legal pra caralho Gostei Que bandaça, cara Muito legal Quem não conhece aí Dá uma ouvida Se vovô vai ter pouco E alemão e japonês Aqueles caras que são todos introspectivos Quando dão de ser pingão De ser maluco Puta que pariu Os caras vazam pela tampa Sonzera, cara Bom pra caralho E olha Tá em torneia agora pela Europa E... Confiram Vocês vão gostar pra caralho, cara Que bandaça The New Roses, tá? Terminando agora a primeira parte do nosso programa Pra galera que não nos apoia Que é como você falou Degustação, né? Menino degustação Tomara que vocês gostem Pra depois apoiarem a gente E assistirem o programa inteiro Vamos falar dessa banda aqui, Paulinho Que... Eu vou destacar como uma das grandes bandas de hard heavy Surgindo ultimamente Vindos Pra variar Da Suecia Formado em 2020 Já lançou o primeiro álbum Em 2022 E o segundo álbum saiu esse ano Nós já falamos aqui Estou falando da banda chamada Vipera Ou Vipera Vipera Caralho, velho Que som da porra, cara Hard heavy De primeira qualidade Se você gosta de Q Se você gosta de Icon Se você gosta de 50 Angel É a banda que mistura hard e heavy Cara, que sonzeira Ô, Michel, põe rock and roll Que bacana Essa que eu ia botar pra você Só que é mais rápido Porra, puta, sou, velho Legal pra caralho Bicho, rapidão, pesado Rápido Muito nervoso, velho Mais uma banda só essa Vai entender a água que tem lá, né, velho Bom pra caralho, bicho Bom pra caralho Vai que é legal demais Puta banda, velho Então, e quem quiser encontrar os dois discos Os dois álbuns do Vipera Ou Vipera Eu não tenho Eu não sei como se pronuncia direitinho Se é Vipera Porque é com Y, né Ou Vipera Eles têm dois álbuns lançados pela Frontiers Descobriu essa banda E lançou e colocou mais uma Meu, anos 80 Os caras nasceram Beberam na fonte, velho Legal pra caralho Cara, nos anos 80 É foda Quem viveu, viveu Quem não viveu Não entendeu, cara Ah, mas eu prefiro 60 Porra Prefiro 70 Ah, tá bom, né Mas, 80 foi muito mais É divertido, cara E até na música Influencia até hoje Nós estamos falando Depois de 30 anos, quase As bandas ainda se influenciam Por essas bandas, entendeu? Um grande abraço pra vocês Agradecer a Combate Web Radio Acessem a rádio Combatewebradio.com Vocês vão escutar tudo isso Que nós colocamos aqui Como as novas bandas do mercado, entendeu? Galerinha, e você que gosta de uma boca livre Nós vamos passar agora pra parte dos apoiadores Mas se você que gosta de uma boca livre E quer falar sobre rock E tá no meio da galera do rock Tem um grupo chamado Big Rock Big Rock Que é de Atibaia O fundador é o Gerson Juntamente com o finado Leopoldo Rei A Débora é uma das administradoras Esse grupo tá com quarenta e poucas mil pessoas Estão querendo chegar nos cinquenta mil O logotipo do grupo no Facebook É a Pedra do Baú de Atibaia São os caras que apoiam direto o nosso programa O RMH E nada mais justo Nada mais corporativo Nada mais honesto do que dar uma força Pra quem dá uma força pra gente Então se você aí tá de bobeira Quer ter mais conteúdos Conversar com mais gente Fazer uma interação legal Via digital Entra nesse grupo aí Que é muito legal E a gente tá torcendo Pra que esse grupo passe logo Dos cinquenta mil membros Tá bom? Fica a dica aí pra você Valeu, abração Semana que vem tem mais Tamo junto Tchau